Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Se você tá chegando por aqui agora, eu já te peço pra se inscrever no canal e deixar seu like na confiança. Se você já é um inscrito, já me acompanha, se esse não é o seu primeiro vídeo, você sabe que eu sou uma pessoa que fala bastante sobre psicologia de modo geral, mas principalmente sobre psicologia clínica, que é a área que eu tô desde sempre trabalhando, né? Eu me formei e já fui pra essa área e tenho experiência em algumas outras áreas da psicologia, como a psicologia hospitalar, psicologia da saúde da família, mas a psicologia clínica, a vivência do consultório é de fato carro-chefe, porque eu nunca deixei de ter essa vivência. Hoje eu vou compartilhar com vocês 5 coisas que a psicologia clínica me trouxe pra minha vida. Vai ser a nível profissional, mas principalmente a nível pessoal. Então vem comigo, porque se você se interessa por esse tema, se você quer ser um psicólogo ou uma psicóloga que trabalha no contexto da clínica, você vai se interessar muito por esse tema. Então, pessoal, eu costumo dizer, das áreas da psicologia que eu já vivenciei, que eu já passei, seja a docência, seja a psicologia hospitalar, seja a psicologia da saúde da família, todas elas têm seus prós e contras, eu já produzi alguns vídeos falando sobre os prós e contras de cada uma dessas vivências, né? Mas eu costumo dizer que a psicologia clínica, ela ocupa um lugar muito especial no meu coração, porque eu sempre fiz isso e eu não pretendo deixar de fazer isso nunca. Eu posso até ter uma outra atividade profissional, eu posso até voltar pro contexto hospitalar, mas eu nunca quero deixar de atender meus pacientes aqui no consultório ou online. E aí, eu queria trazer pra vocês cinco coisas que eu aprendi ou que a psicologia clínica me trouxe ao longo desses quase oito anos de experiência profissional. E a primeira delas, já sem perder tempo, é o fato de que a mente humana e os comportamentos humanos são muito complexos e ter uma visão mais simplista, uma visão mais simplória do porquê que as pessoas fazem determinadas coisas, nunca dá certo. O que eu quero dizer com isso? Determinadas situações sempre tem mais de uma interpretação. Quando eu escuto uma história de um paciente, eu tenho a consciência de que eu tô escutando aquilo que ele interpretou da situação que ele vivenciou, mas nunca a situação como de fato aconteceu. Porque nós temos a nossa forma de interpretar as situações, nós temos a nossa forma de interpretar o mundo, nós temos a nossa forma de interpretar as outras pessoas e isso sempre traz várias camadas de vivências, de interpretações e isso justifica um pouco o porquê que cada pessoa pensa tão diferente uma da outra. Eu sei que existem aspectos em que muitas pessoas vão concordar umas com as outras, mas a subjetividade humana, ela é tão singular, ela é tão particular de cada um que uma mesma situação que tá acontecendo em tempo real pode ser interpretada, pode ser enxergada de uma maneira totalmente diferente por pessoas diferentes. Isso me ajuda a entender que, poxa, analisar uma pessoa ou porquê uma determinada pessoa fez o que fez ou deixou de fazer o que tinha que ser feito de forma simplista. Ah, fulano fez isso porque fulano, sei lá, não teve uma boa criação dos pais. Nunca é uma resposta tão simples, sabe? É sempre uma complexidade muito maior que envolve muito mais camadas. Até quando a gente vai justificar ou analisar o que fez com que pessoas cometessem crimes hediondos, a gente não diz, ou pelo menos não deveria dizer, que é só porque aquela pessoa tem um grau elevado de psicopatia ou um transtorno de personalidade antissocial. A gente tem que analisar todas as nuances, porque um transtorno mental, ele sempre se manifesta diferente em pessoas diferentes, mesmo que elas possuam o mesmo transtorno. Enfim, então essa complexidade da subjetividade humana me foi despertada através da psicologia. E eu sou grato por isso porque eu tento não simplificar demais o comportamento das outras pessoas que estão à minha volta. Um segundo aspecto muito legal que a psicologia me trouxe foi porque eu comecei a entender melhor sobre a importância da gente valorizar os processos das nossas vidas. O que isso significa? Eu aposto que você já ouviu em algum momento que você tem que aprender a apreciar, você tem que aprender a aproveitar o seu processo. E eu ficava me perguntando que danado é isso de aproveitar processos, parece ser um negócio tão autoajuda, superfluo aí, papo de coach e tal. Mas o que eu pude perceber, principalmente atendendo meus pacientes, é que as mudanças mais profundas e duradouras que a gente leva na nossa vida, elas não acontecem de maneira imediatista, elas sempre acontecem de maneira gradual e processual. O que isso significa? Significa basicamente que a gente precisa ter paciência e entender que o nosso cérebro está em constante mudança. E já que é o cérebro quem guia os nossos comportamentos, quem guia as nossas emoções, a gente precisa ter um pouco de paciência mesmo para entender que as coisas não vão mudar do dia para a noite. Isso serve tanto para nós mesmos, quando a gente sabe que tem uma parte da nossa vida que precisa ser melhorada, que precisa se desenvolver, quanto para os outros. A gente precisa entender que as pessoas, elas vão melhorar, mas não abruptamente, não com o estalar dos dedos. Isso acontece por conta da nossa neuroplasticidade cerebral. A neuroplasticidade, ela é responsável por nos fazer ter essa capacidade de adaptação, de você conseguir exercer de uma flexibilidade cognitiva para aprender com situações novas e mudar a partir dessas situações novas. Mas não é como se a gente conseguisse fazer isso instantaneamente. Então, os processos, eles nos mostram que a gente precisa calma para que as mudanças mais profundas, elas realmente aconteçam e a gente, a partir daí, consiga melhorar as nossas vidas. Esse entendimento foi muito importante para mim porque eu era uma pessoa muito imediatista. Eu queria que as coisas sempre acontecessem no meu tempo. E a psicologia tem me ajudado muito com isso. Uma terceira coisa que a psicologia me ajudou muito, desde que eu comecei a atender, foi a melhorar a minha maneira de me comunicar, a forma como eu me comunico com as outras pessoas. Talvez você ache que eu me comunico muito bem por me acompanhar aqui no canal, por ver meus vídeos e tudo mais, mas vai por mim. Eu também tenho muitas dificuldades de me comunicar em algumas situações. E você não percebe isso, claro, porque aqui eu estou falando para você através de uma câmera, né, e com o benefício de poder ter minhas falas editadas. Mas na vida real, as pessoas que mais convivem comigo, tipo meu irmão, minha esposa, meus pais, meus amigos mais íntimos, eles percebem algumas vezes que eu também tenho muita dificuldade em me comunicar. Sendo que, antes de fazer psicologia, a minha dificuldade era muito maior. Então eu acho que a psicologia me ajudou muito nesse processo de aprender a me comunicar melhor. Porque para para pensar, se comunicar é uma ação extremamente complexa, você precisa saber escolher as palavras para comunicar aquilo que você quer dizer. A outra pessoa que está te escutando, o interlocuo, precisa interpretar adequadamente aquilo que você está falando. E ele também precisa escolher bem as palavras dele para responder aquilo que você falou ou aquilo que ele interpretou daquilo que você falou. Então, às vezes a gente acha que a comunicação é algo muito simples, mas não. É uma ação extremamente complexa e que envolve uma série de habilidades sociais. E eu acho que a psicologia me ajudou porque, desde a graduação, eu sempre tive que ser muito exposto a falar em público. Seja apresentando seminários, que todo estudante de psicologia sabe bem que é uma rotina do curso. Seja debatendo ideias no contexto acadêmico. Isso é muito importante, porque eu nunca me considerei uma pessoa tímida, mas eu não tinha tanto repertório para conversar, para entender as outras pessoas antes da psicologia. Depois de formado, eu tive que dar palestras, eu quis abrir um canal no YouTube e falar sobre temas da psicologia e tudo isso foi exposição. Eu que sou um terapeuta cognitivo-comportamental valorizo muito a questão da exposição. Não tem como a gente se desenvolver em uma determinada área ou em uma determinada atividade se a gente não se expõe a ela. É basicamente se expondo que você evolui. E a exposição de ter que lidar com os meus pacientes no consultório também, entendendo os conflitos da vida deles, me ajudou a entender alguns dos meus próprios conflitos e a tentar, ao ajudá-lo, me ajudar também. O quarto ponto que eu valorizo bastante em relação à psicologia e é o que ela já me ensinou, foi a dar a importância devida aos bons hábitos. Hábito é essencial para a nossa vida. Muito do que a gente faz é automático ou automatizado. A gente não pensa muito para fazer. São coisas ou comportamentos que já foram habituados. E eu sei que você não precisa ser psicólogo ou ser estudante de psicologia para valorizar a questão dos bons hábitos. Mas entender pouco do que está por trás, dos benefícios de você ter uma boa alimentação, de você ter uma boa noite de sono, de você valorizar a atividade física, é algo que o estudante de psicologia, principalmente atualmente, né, com esse advento da neurociência e avanço da neurociência, ele tem esse privilégio. A gente entende o pano de fundo do porquê que fazer atividade física, dormir bem, comer bem, faz tão bem para a nossa saúde mental. A psicologia, ela me ajudou a ter esse entendimento de que, para a minha vida estar mais estável, mais regular, eu preciso ter e cultivar bons hábitos. A pessoa que tem bons hábitos, ela também sofre, tá, gente? Ela não vai ficar isenta de perder um ente querido ou de discutir com um colega de trabalho, não. Bons hábitos não vão te impedir de sofrer na vida. Mas se você tem uma vida com comportamentos saudáveis, digamos assim, você consegue lidar melhor com as adversidades que a vida oferece, porque você está mais estável emocionalmente. Quando a gente fala sobre regulação emocional, a gente precisa entender que os hábitos, eles têm um papel fundamental, seja para nos dar essa regulação, seja para nos desregular. Eu considero que isso foi também um grande benefício que a psicologia me trouxe. Quando eu olho para um paciente e eu entendo que os hábitos ruins da vida dele estão comprometendo a vida dele, automaticamente eu penso, eu não posso deixar que os hábitos ruins desse paciente também estejam presentes na minha vida. O último ponto foi um dos mais significativos para a minha vida pessoal, especificamente falando, porque em muitos momentos a gente sofre, né? A gente tem dificuldades. Isso acontece com você, isso acontece comigo, isso acontece com qualquer pessoa. mas um dos grandes ensinamentos que a psicologia me trouxe, talvez o maior deles, é que todo evento ruim ou todo evento traumático, toda situação traumática pode ser ressignificado. Você pode, de fato, olhar de uma maneira saudável para algo que te gerou dor e para algo que causou sofrimento para a sua vida. Trabalhar com pessoas em sofrimento aqui no consultório tem me feito perceber isso cada dia mais. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de histórias que eu escuto aqui no consultório, atendendo online. Histórias, às vezes, mais supérfluas, mais poeris, mas histórias, às vezes, muito traumáticas, muito dolorosas, né? Pode ser um abuso físico, um abuso sexual, uma negligência, um divórcio, perda de um ente querido, enfim. O psicólogo, o profissional da psicologia, independente do contexto que ele trabalhe, vai sempre ser exposto a algum nível de sofrimento. Eu diria que os psicólogos clínicos e os psicólogos hospitalares acabam sendo mais expostos do que os profissionais da psicologia que trabalham em outros campos de atuação. Essa exposição ao sofrimento alheio me faz perceber que existem realmente situações mais tristes e mais sofríveis, sofridas, do que outras, mas toda e qualquer situação, independente da gravidade, pode ser reinterpretada ou pode ser ressignificada, melhor dizendo. Isso não significa, gente, que a gente consiga esquecer algo que nos gerou dor. Na verdade, isso não é saudável. Fingir que a gente não lembra ou achar que a gente tem que enterrar nas profundezas do nosso inconsciente não é saudável. A gente precisa falar sobre eventos traumáticos e a gente precisa, às vezes, tocar um pouco na ferida para fazer uma higienização e a partir daí ela cicatrizar. Mas ressignificar diz mais respeito a você lembrar do que aconteceu e entender que, de alguma forma, você pode tirar algum proveito daquela situação, por pior que essa situação tenha sido. Não é sobre não sentir dor, é sobre lidar melhor com essa dor que você sente. Isso é uma coisa que eu consigo perceber claramente no contexto terapêutico quando eu começo a atender um paciente que está muito mal por conta de uma situação e essa situação, muitas vezes, do passado ou do presente, ela persiste, só que, através da terapia, a gente consegue ressignificar muita coisa, tornar essa situação muito mais suportável do que antes. O Victor Frankl, um psiquiatra que inventou a logoterapia, eu já falei sobre ele aqui no canal, ele tem uma frase muito famosa que resume um pouco o pensamento que eu estou tentando transmitir para vocês. Ele dizia o seguinte, quando nós somos expostos a uma situação que não pode mudar, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. Existem coisas que vão nos acompanhar para o resto da vida, no sentido de que aconteceram, nos causaram dor, nos causaram sofrimento e não tem mais como voltar no passado e impedir que aquela situação tenha acontecido. Mas, mais importante do que aquilo que fizeram conosco, é aquilo que nós fazemos com aquilo que fizeram conosco. Isso tudo acontece pelo processo que nós chamamos de reestruturação cognitiva na terapia cognitivo-comportamental, que é fazer com que o paciente olhe para as situações de uma maneira mais saudável, de uma maneira menos sofrida. Isso é muito esperançoso, isso gera muita esperança para quem, neste momento, está sofrendo por conta de uma dor terrível, está tendo que lidar com uma situação muito problemática. sempre dá para ressignificar as coisas e seguir adiante, por mais que as pessoas achem que não. Vale a pena você procurar uma terapia, caso você esteja passando por isso, para lidar com a dor que você sente. Mas e você? Você é psicólogo, estudante de psicologia? Deixe aí nos comentários o que a psicologia já te ensinou na tua muita ou pouca experiência com ela. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. E aí E aí